Olá, o Estação Cultura está no ar agora, ao vivo, à uma e meia da tarde, com reprise à uma da madrugada. E hoje vamos falar do espetáculo de dança Verde Intenso. Tem a estreia da nova montagem do grupo de teatro Jogo, um bate-papo com Tati Portela sobre o show do Sgt. Peppers, e começamos com a cantora Mariette Fialho, que se apresenta à quinta no Teatro Sinduscom. É com vocês! Tô morrendo de saudade, é só frase de refeito. Sempre fui exagerado, que conheces o meu jeito. Mas pra falar a verdade, amor, é muito intensa essa dor. Só consigo me conformar, pois sei que vai voltar. Volta logo, meu amor, quero abraçar seu corpo todo sem pudor. E matar essa saudade, de carinho e de amor. Só consigo relaxar, quando posso escutar sua voz. Volta logo, meu amor, quero abraçar seu corpo todo sem pudor. E matar essa saudade, de carinho e de amor. Vem me tirar do seu fogo, por senão eu fico louco. Fico louco pra te ver, e te abraçar de novo. Tô morrendo de saudade, é só frase de refeito. Fico louco pra te ver, e te abraçar sua voz. Sempre fui exagerado, que conheces o meu jeito. Fico louco pra te ver, e te abraçar sua voz. Mas pra falar a verdade, amor, é muito intensa essa dor. Só consigo me conformar, pois sei que vai voltar. Volta logo, meu amor, quero abraçar seu corpo todo sem pudor. E matar essa saudade, de carinho e de amor. Só consigo relaxar, quando posso escutar sua voz. Volta logo, meu amor, quero abraçar seu corpo todo sem pudor. E matar essa saudade, de carinho e de amor. Vem me tirar do seu fogo, por senão eu fico louco. Fico louco pra te ver, e te abraçar de novo. Obrigado pessoal, e daqui a pouco tem mais música com Mariette Fialha aqui no estúdio. E agora o Festival Palco Diratório Sesc, o espetáculo Verde Intenso, da Gé, da Companhia de Dança, faz três apresentações essa semana no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Marientana. E para falar sobre a montagem, eu converso agora com a diretora Maria Valeska Van Helden. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. É bacana a gente poder retornar sempre ao assunto de um espetáculo que prossegue em temporada, né? Já faz quanto tempo que se iniciou esse projeto? Isso é bacana. A gente está no palco giratório agora, nós estamos completando uma série de 20 espetáculos, né? Inclusive experimentando esse espetáculo na rua, que foi muito bom, porque aí a gente estava no verde mesmo, né? Fizemos a redenção, estamos com uma trajetória importante dentro de um espetáculo local, que foi participar do Porto Alegre em cena, participar do palco giratório, fazer o aniversário da prefeitura, enfim. E ter sempre uma plateia muito constante e muito interessante. É surpreendente um pouco, porque o GEDA tem uma trajetória bacana de 35 anos, porque nasceu lá na fronteira, lá em Alegre, há 35 anos atrás. Mas ele tem uma atividade que está sendo muito frutífera e realmente sem nenhum grande intervalo, né? Então o Verde Intenso está nos dando essa possibilidade da gente manter esse estar no palco, né? A gente está vendo algumas imagens do espetáculo que tem uma pesquisa sobre o universo do Pampa, né, Valesca? Sim, esse trabalho foi constituído primeiro de sensibilizar o ator bailarino a todas as coisas das leads campeiras, do estar no Pampa, que por incrível que pareça, às vezes fica muito distante de quem é urbano. Então houve toda uma preparação de sensibilização, corporal inclusive, mas também intelectual. Que tem certas coisas que eram completamente desconhecidas para o elenco. Então assim, eu e a Camila Bauer, a Camila faz a direção de dramaturgia, tivemos esse cuidado, esse trabalho que durou um ano, né? Até pelo prazer mesmo do processo. E depois ele vai à cena com todas essas nuances e apontamentos das nossas leads, das nossas planícies, dos nossos ofícios e também da nossa cultura. Cheiros são colocados também nesse momento do espetáculo, né? Através da erva mate e as carcaças aparecem quase como um luto daquele gado que é sacrificado, mas que também faz parte da nossa cultura. A situação de um rebanho aparecendo quase fazendo uma analogia com as sociedades que são comandadas e que não tem nenhum pensamento, né? Mas de repente tem uma ovelha negra que está pensando pelo rebanho e essa ovelha negra é sacrificada, né? Como uma, vamos dizer, uma metáfora de esquila, mas a verdade pode ser também encarada como estupro, como falta de, como as líderes podem ser sacrificadas quando pensam numa sociedade ainda cega. Então o espetáculo tem várias conotações e conexões com a vida atual contemporânea. E ao mesmo tempo ele não deixa de homenagear o Rio Grande do Sul, né? Nós temos um baile no meio, a gente tem os ventos, o vento minuano, mas também ele tem um processo que me parece, e eu quase nunca consigo fazer alguma coisa que não seja lírica e ao mesmo tempo que tem uma conotação política social. Então ele tem tudo isso. E isso parece que está dentro dos corpos dos bailarinos, porque tem conseguido uma boa receptividade. Bom, o espetáculo pode ser visto então de quinta a sábado, oito da noite, no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mariquintana. Muito obrigado pela tua participação. Eu só quero dizer que o espetáculo é gratuito e ele vai ser distribuído senhas um pouquinho antes do espetáculo, porque a gente está terminando Claus Viana e Lei Rouanet. Legal, parabéns. Eu que agradeço. Estreia esta semana no palco giratório o projeto Transit. O Instituto Goethe convidou dois diretores gaúchos para montarem uma mesma peça contemporânea alemã. O espetáculo, assinado por Camilo Delelis, da companhia Fácil e Carretos, poderá ser visto sábado e domingo. Antes, nesta terça, o diretor do Grupo Jogo, Alexandre Dill, apresenta sua montagem para As Trevas Ridículas. O Grupo Jogo de Experimentação Cênica leva ao palco uma peça escrita originalmente para o rádio pelo jovem dramaturgo alemão Wolfgang Lotz. A história é baseada no argumento de Coração das Trevas, de Joseph Conrad, um dos clássicos da literatura do século XX, publicação que também inspirou o filme Apocalipse Now, de Francis Forcopola. Alexandre, qual é a história, qual é o argumento de As Trevas Ridículas? Então, As Trevas Ridículas narra a história de dois homens que estão subindo num barco de patrulha, o Indukush, atrás de um tenente coronel que enlouqueceu e matou seus dois companheiros. A história mescla também uma história de um fato real, que é o primeiro caso de julgamento em 400 anos de pirataria em alto mar. Então, esse texto foi escrito em 2015 pelo Wolfgang Lotz, especialmente para um festival de teatro que documenta fatos reais históricos. Nosso espetáculo é um processo de reconhecimento de como nós, homens brancos, somos privilegiados numa pirâmide social. Como Wolfgang também é branco e alemão e narra uma história de reconhecimento de pós-colonialismo, A gente aqui no Brasil ainda é muito colonial, né? A gente tem pensamentos ainda muito coloniais e eu acho que essa peça é um momento de reflexão para isso. Momento de que a gente se reconheça colonial para poder transitar entre o pós-colonial e reconhecer que a gente tem caminhos privilegiados justamente por ser branco e por ser homem. Eu me lembrei de uma história que a minha avó Croca contava para mim quando era criança. Eu acho que os textos alemães, eles trazem a tradição teatral, né? Que é não deixar morrer os clássicos, os contos, as histórias orais. E eu acho que essa releitura faz esse papel. Eu não disse mais nada, o que mais eu podia falar para ele? Como é que tu entendeu qual é a tua visão dele? A gente recebeu o texto, a gente não sabia ainda qual personagem cada um faria. A gente leu durante várias vezes toda a história. E foi muito interessante, assim, porque ele é baseado em duas obras que eu gostava bastante, que é o Coração das Trevas e o Apocalipse Sinal. Ele tem uma visão bem moderna, assim, é um texto super atual. Então, foi uma leitura super boa desde o início. Ela é uma história que tem bem um início, um meio e um fim. Ela tem toda uma trajetória. O curso do Rio é o curso onde ele vai conhecendo os personagens. E o público, desde o início, já sabe a missão, que o meu personagem ainda não sabe. Então, a gente vai se encaminhando a esse destino, que é o personagem final, o personagem misterioso. O texto, ele é super contemporâneo. Ele narra a história em primeira pessoa, em segunda pessoa. Ele narra o que eu estou refletindo. Eu converso com o público. Eu paro tudo para dizer que estou fazendo isso. Estou refletindo sobre esse assunto. Então, ele tem momentos muito épicos do teatro. Então, eu diria que sim. Ele é um texto super contemporâneo, porque ele transita entre o épico, o realismo, o teatro pós-dramático. Então, eu acho que, como a gente está num período histórico em que a gente nem mesmo sabe como se definir, que tipo de arte a gente está fazendo, acho importante a gente olhar para esse texto também como ele um texto aberto, para que a gente tenha inúmeras possibilidades de encenação. A iniciativa do Instituto Goethe, que leva o nome de Transit, estabelece trocas entre continentes, estéticas e gerações. Depois das estreias no palco giratório, as montagens voltam ao auditório em temporadas regulares. A Estação Cultura vai em um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar de dois shows. Tati Portela, no Sgt. Peppers, e Mariette Fialho, no Teatro Sinduscom. Nós já voltamos. Tati Portela é a atração desta quinta, no Sgt. Peppers. A cantora apresenta o show noutra direção, acompanhada de banda. Tudo bem, Tati? Tudo bem, tudo certo. Um trabalho solo chegando. Um projeto solo com uma banda de mulheres. Eu estou há 17 anos na Chima, continuo na banda, mas eu queria me aventurar em uma banda feminina. Então está completo o time. Só o Totonho Villarroa que vai participar conosco, porque eu gravei uma canção no disco dele, e a gente vai executar lá no show, no Sgt. Peppers. E qual é o repertório para esse show, Tati? O repertório eu montei em cima das minhas composições. Como eu tinha composições em samba, blues, eu pensei, vou fazer uma coisa mais autoral e vou pegar alguns compositores da atualidade que também falem a mesma linguagem que eu estou falando nas minhas composições. Então, mas a maioria são composições autorais. E aí tem essa música de Leve na Neve, do Totonho, que é maravilhosa, é um reggae. Como é que é um pedaço de ato, né? De leve na neve, não escorreque, apenas reggae é a mais bela flor. E ele tem toda manhã, né? Foi o primeiro reggae dele, ele me chamou o Totonho. Eu estou bem feliz com esse projeto. É um projeto que tem mais autonomia, né? É um projeto... Autoral também é mais difícil, né? De botar a cara, mas eu acredito muito nesse projeto. Noutra direção eu coloquei esse nome justamente porque é uma canção minha e também fala que eu só estou desbravando outras direções, né? E quem são os compositores que você trouxe para o repertório? Eu peguei Francisco Elombre, que fala de uma música triste, louca, o mar, que eu acho assim, que eu gostaria de ter gravado e ter feito essa música. Eu peguei A Dama do Apocalipse, que é uma música que ficou conhecida com a Elis Regina cantando. E, se eu não me engano, é só isso de cover. Mas o resto é tudo minha, tudo isso. E olha só, a banda é uma super banda, né? Bibiana Petek, Jessica Berdê, Rica Barcelos, Paloma Trevisan, Miki. Tem participações especiais também. E aí vai ter a participação da Dejiane, a Rue no trombone e a Ana Carolina Bueno na flauta, na Dama do Apocalipse. E como é que está sendo a experiência de trabalhar com todas essas mulheres? Está sendo lindo. Eu já vim de uma turnê de nove shows com elas. Então, eu acho que vai ser o show mais maduro da gente. Porque não adianta, né? A gente vai pegando a manha do show, do espetáculo durante a turnê. Vocês passaram por onde, assim? A gente organizou todos os SESC do interior. Eu estou tentando ser meio que produtora junto, então eu meio que organizo onde é que eu quero tocar. Então, a gente começou a fazer o interior para mostrar essas composições. Depois eu vou vir para o SESC daqui e me aventurar para o SESC do Brasil todo. Eu acho que tem uma estrutura boa também, né? De circulação. De circulação, pessoas sentadinhas assistindo o espetáculo. E o Sgt. Peppers tem isso, sabe? Além do bar ser massa, tem as mesinhas. Porque música autoral não é uma coisa de ficar dançante, né? As pessoas querem prestar atenção nas composições. Então, o Sgt. Peppers foi escolhido a dedo justamente por isso. Por ser que tem uma atmosfera boa, vai muito músico lá, muitos formadores de opinião. Eu estou louca para mostrar. E também tem essa... O projeto se chama Pua Mundi, né? Tem essa conexão com a história que você está falando agora, de pegar um trabalho e sair circulando por ano, né? Isso aí, circulando. Isso é o Totói. A cabeça do Totói, o Vlerhuag inventou isso aí. E eu fico bem feliz com o convite. Olha só, então, o show, ele acontece nesta quinta, nove da noite, no Sgt. Peppers. E a gente está com uma música viva aqui, né? Sim. Tati, que é a Mariette Fiali. Que é a minha melhora, a minha diva. Minha referência no reggae, desde os motivos óbvios. Eu acompanho ela e adoro ela. Ela é compositora também, essa aventura é... E a gente está ouvindo, então, um pouquinho de Mariette Fiali. Por favor, Mariette. Vamos lá, então. Obrigada. Um, quatro, um... Um livro de poesia na gaveta, não adianta nada. Lugar de poesia na calçada, lugar de quadro é na exposição. Lugar de música é no rádio. A dor se vê no palco e na televisão, o peixe é no mar. Lugar de samba e rede é no asfalto. Lugar de samba e rede é no asfalto. Um livro de poesia na gaveta, não adianta nada. Lugar de samba e rede é no asfalto. Lugar de samba e rede é no asfalto. Aonde vai em pé, arrasta o salto. Lugar de samba e rede é no asfalto. 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 Que bonito! Composições próprias e sambas de grandes nomes da MPB estão no repertório do show que a Mariette Chiari apresenta nesta quinta do Teatro Sindus Com. Que legal, Mariette! Obrigado pela tua participação. Uma super banda! Amigos e talentosos, amigos, queridos, que me convidaram para esse projeto maravilhoso. Bom, estão aqui o Rafa XVI no violão, Thaía Martins no pandeiro e o Fábio Azevedo no cavaquinho. E como é que vai ser esse show lá no teatro? Tem mais gente, né? Tem mais gente na banda. Então diz aí, Rafa. Além da gente aqui, tem a participação também do Marcelo Moisés no clarinete. A Pamela Amaro no surdo. E o Zalmir Schwarzman no pandeiro. E também quem dá uma canja é o Fran Arim, que toca saxofone. É uma banda grande. Bacana! Vai ter um time legal lá. E eu estou muito feliz. Esse projeto que acontece na última quinta de cada mês. O projeto Sindus Com. Então, para mim, é uma honra participar disso. E essas músicas que você vai mostrar no projeto? É dividido em músicas autorais, né? Com funções minhas e parcerias. E algumas releituras, como Sérgio Sampaio, que vocês ouviram, acabaram de ouvir. Tem Alcione, né? Cajueiro Velho. Muitas coisas clássicas, assim. Bacana. Areti, como é que é pensar músicas do repertório aí que a gente está ouvindo, né? Nas rádios, enfim. Coisas que você escuta também. E trazer para esse teu universo. Primeiro, eu tento... Absorver aquilo que me identifica, né? Então, tudo aquilo que me arrepia, que faz parte da minha história e tem a ver comigo. É assim que eu procuro, entendeu? Aquela música que me toca demais. Essa música que nós tocamos agora, por exemplo, eu ouço desde os meus 14 anos. E sempre adorei ela. Sempre me tocou. E ela, inevitavelmente, está no repertório, entendeu? Então, tem uma temática, assim, que eu sigo dentro das minhas músicas. E como é que está a carreira? Graças a Deus, muito boa. Eu estou com uma banda maravilhosa, que não é essa banda maravilhosa, mas é outra também, né? Só cercada de gente maravilhosa, né? Eu tenho sorte, graças a Deus. Eu tenho sorte, não só pela banda, mas de conhecer vocês também aqui, que TVA, para mim, é tudo de bom. É o patrimônio histórico do nosso Rio Grande do Sul. E eu estou sempre acompanhado de gente boa pra caramba. Eu estou com o Claudio Costa, que é o meu bruxo, que trabalha também nas composições, que eles têm muita parceria. O meu esposo, né? O Márcio Bandeira, que é o baterista também. O Gabriel Silva, que é da percussão. E o Ratão, que está no baixo. Então, eu estou com uma banda muito boa. Tenho feito muito trabalho no interior, cidade interior, e alguns em teatro. Preparando trabalho em CD, disco, DVD, enfim. Como é que está? Olha, até estávamos pensando em fazer um EP, né? Porque o DVD é um trabalho físico, né? É um trabalho físico que as pessoas querem ter. Mas dá muito trabalho também, né? Dá muito trabalho. E hoje em dia as pessoas estão muito na internet, baixando música, essas coisas todas. A gente pretende fazer um EP, né? Logo, logo. Mas eles estão trabalhando dentro de estúdio ainda. Legal. Muito obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, que o show da Mariette Fialho e Banda acontece nesta quinta, oito da noite, no Teatro Sinduscom RS, Avenida Augusto Meyer, 146. Isso aí. Estacionamento e entradas gratuitas. Bem, a Estação Cultura de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, ao vivo, a uma e meia da tarde, nesse nosso novo horário, que é um horário tradicional da cultura aqui na TVE. E voltamos, então, amanhã, uma e meia da tarde, ao vivo, com reapresentação. Uma da madrugada. Por favor. Beleza. Um, dois, três. Um, dois, três. Cajueiro velho, vendado sem folhas, sem frutos, sem flores, sem vida final. Eu que te vi, florido e viçoso, com frutos tão doces que não te igualam. Não posso deixar de sentir uma tristeza, pois vejo que o tempo tornou-te assim. Infelizmente, também é certeza que ele fará o mesmo de mim. Cajueiro velho, vendado sem folhas, sem frutos, sem flores, sem vida final. Eu que te vi, florido e viçoso, com frutos tão doces que não te igualam. Não posso deixar de sentir uma tristeza, pois vejo que o tempo tornou-te assim. Infelizmente, também é certeza que ele fará o mesmo de mim. Já tenho no rosto sinais de velhice, pois ao mesmo início não tenho mais traços. Começo a vingar como tu, cajueiro. Fui teu companheiro dos primeiros passos, portanto não tem diferença de mim. Seguindo, marchando em uma só direção, apenas me resta da vida ao fim. Vida por cidade e a recordação. Cajueiro velho, vendado sem folhas, sem frutos, sem flores, sem vida final. Eu que te vi, florido e viçoso, com frutos tão doces que não tinha igual. Não posso deixar de sentir uma tristeza, pois vejo que o tempo tornou-te assim. Infelizmente, também é certeza que ele fará o mesmo de mim. Já tenho no rosto sinais de velhice, Vou dar um risco, não tenho mais traços. Começo a ver garruto, cajueiro. Fui teu companheiro dos primeiros passos, portanto não...